O meu, o seu, o nosso, artista guarabirense é ele, Júlio Marrone! Sei que você pensa nisso, eu não vou impedir, siga a sua estrela, em todo caso eu digo que ficarei aqui. Nesse mesmo lugar, sei que mais pode um dia voltar, então esperarei. E quando alguém conquistar o seu amor, eu não guardarei o amor. Acho que sem tempo, acho que sem perder. Já não é preciso disfarçar essas lágrimas estranhas demais. Se é hora de ir, então vá. Se é claro, esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora é as palavras que eu não pude dizer. E se o tempo hoje sobra o seu amor, eu não guardarei o amor. Acho que sem perder, e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Hoje é você, amanhã será quem for. Hoje é você, amanhã será quem for. Hoje é você, amanhã será quem for.